Olá, bom dia pessoal. Hoje dia 27 do 3 de 2015, são 5 horas e 21 minutos agora. Eu estou gravando aqui bem cedo hoje, porque senão não vou ter tempo novamente. Ontem já não tive para gravar à noite, então isso aqui se refere à gravação de ontem, ao dia de ontem, ao dia 26 do 3 de 2015. Muito bem pessoal, sempre lembrando a vocês aí, que gostarem e se inscrevam aí por gentileza no canal, aqui embaixo, está vendo aqui, estou marcando aí para vocês, aqui nessa seta azul aqui embaixo, está apontando aí no YouTube, para vocês se inscreverem e passarem a receber uma notificação cada vez que eu postar esse vídeo. Só isso, nada mais do que isso. Contatos comigo é aqui, onda3trader.gmail.com Pode perguntar o que quiser, entrei prazer em responder, se eu souber e se eu puder. Informações sobre o curso que eu estou dando agora via Skype, é uma promoção extraordinariamente de valor baixo, R$150,00, isso pode ser, se quiser presencial, tudo bem, aumenta um pouquinho aí, R$20,00, Só por causa da sala, do cafezinho, da água, etc. Pode ser também, estou em São Paulo, mas acho que via Skype é o mais cômodo para todo mundo, posso passar o meu setup aí rapidamente para vocês, e vocês vão passar a ganhar um pouquinho mais na bolsa aí, assim eu espero, né? Muito bem, então sou Tato Magalhães, onda3trader.gmail.com Vamos ver o que aconteceu então ontem aí. Está aqui o gráfico, é o meu gráfico do InFoot Diário, não quero atualizar, isso aqui é quarta-feira, vocês estão vendo lá embaixo, vai aparecer aqui embaixo, vou pôr a setinha lá em cima, olha lá, quarta-feira, 25 de 3 de 2015, está errado, é dia 26, tem uma vela a mais aqui, pelo que eu estou vendo aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, eu acho que essa vela foi uma vela mais ou menos assim, vamos ver, 51,965, 51,965, quase 52 aqui, né? E ela fez isso aqui, ó, até 50.580, mais ou menos isso aqui, tá? Está mal desenhada aí, essa vela aqui fui eu que desenhei agora, essa última aqui, porque não está aparecendo no meu gráfico, não quer atualizar de forma nenhuma aí, tá? Então, como eu já havia dito para vocês, bateu cabeça aqui várias vezes, ontem eu falei, fiz essa gravação e disse para vocês que se eu tivesse que apostar em alguma coisa, bom, primeiro, apostar é difícil, né? Mas eu acharia que isso aqui viria para baixo, tá? Poderia sim pegar força, está pegando força, batendo cabeça, aí essas foram minhas palavras, se não me engano, e tentar furar para cima, como tentou aqui diversas vezes, não conseguiu e veio para baixo, né? E ontem eu falava a mesma coisa aqui, pode bater cabeça várias vezes aí, não conseguir e vir para baixo, né? Eu achava que a tendência ainda é de baixa, embora seja uma grande lateralização, né? Aliás, essa lateralização aqui está um pouquinho errado, tá? Eu teria que puxar isso aqui, vou até fazer isso aqui, mas se eu clicar aqui agora vai sumir essa minha vela preta que eu desenhei aqui, tá? Isso aqui não é do gráfico, eu desenhei agora, porque o meu gráfico não atualizou o dia de ontem, tá? Então, essa aqui seria a vela de quinta-feira, tá? Mas eu acho que seria assim, ó, Tá vendo aqui esse fundo anterior aqui, com esse topinho aqui dessa vela, eu pegaria e traçaria isso aqui assim, ó, tá? Se eu tivesse que traçar direitinho, tá? Mas, enfim, não se considerem, né? Tá nesse azul aqui também tá bom, tá batendo cabeça na região, ok? Sempre na região, não foi, veio para baixo, fez novas mínimas aqui de todos esses dias anteriores aqui, O que que eu tenho que aguardar aí? Que pode recuperar daqui e ir para cima? Pode, não há dúvida nenhuma, mas se fizer uma nova mínima aqui, eu vou ter que acreditar que vem mais para baixo, né? Que vai tentar buscar aqui este fundo anterior, né? Ou aqui, essa linha inferior aqui deste retângulo, tá? Muito bem, tá vendo? Sumiu o dia aqui que eu tracei, né? Deixa eu colocar aqui no semanal, o semanal também não tem essa vela, tá? Se vocês olharem aqui embaixo, vai aparecer aqui, tá? Olha lá, 23 do 3, tá? Segunda-feira, bom, esta é a semana, tá? Mas ele teria que vir aqui até 50.580, mais ou menos aqui embaixo, tá? Aqui, ó, nesta região aqui, Teria que ficar, vamos ver se eu consigo fazer aí de novo, teria que ficar aqui assim, ó, vamos ver se eu consigo puxar isso, mais ou menos ali, mais ou menos isso, tá? Seria o gráfico contando os valores de ontem, né? Muito bem, então, bateu cabeça também na região, e olha, né? Não conseguiu superar essa semana, hoje é sexta-feira, pode ser que dê uma louca aí, suba tudo e vá lá para cima, né? Mas eu duvido muito, eu acho que não está com tanta força assim, por enquanto, pode ser que mude, né? E eu acho, então, que pode até cair um pouco mais aí, né? Vamos lá para o gráfico diário, desculpem, mais ou menos desta forma, 51, quase 52 mil, né? Mais ou menos por aqui, né? Ele fez isso aqui, até aqui, mais ou menos, tá? 50 mil, eu estou vendo isso, quer ver, pessoal, esses valores, eu estou pegando aqui, ó, vou fechar aqui, senão não abre mais nada, estou pegando aqui, ó, tá? Aqui, não, desculpem, não é aqui, está olhando, aqui, ó, o INJ 15, tá? Máxima, 51,965, mínima, 50,580, fechamento, 52,20, né? Então, depois, peraí, fechou a 52,20, então, peraí um pouquinho, vamos lá de novo, 52,20, fechou aqui então, fechou em cima, será? Bom, eu não sei, eu não tenho essa atualização, infelizmente, meu gráfico não quer atualizar, tá? Isso aqui, se eu colocasse no semanal, por exemplo, tivesse desatualizado, parado e voltado para o diário, ele normalmente atualiza, tá? Mas, enfim, foi um dia negativo, né? Vamos colocar aqui o IBOV, que dá para a gente ter uma noção melhor, vamos ver se o IBOV, a IBOV, no diário, olha aí a vela que eu falei para vocês, é mais ou menos essa vela, lá no índice futuro também, tá? Então, tá aí, também, batendo cabeça na 305, aqui está bem traçadinha, 305 aqui em cima, né? Bateu cabeça várias vezes, aí eu sempre falo que é uma bela de uma resistência, né? Está aí a prova. E veio apoiar aqui na 72, aqui embaixo, tá? Agora, o que eu devo esperar? Bom, se fizer uma nova mínima, ele provavelmente, né? Vai vir para baixo da 72, né? Se abrir, por exemplo, ele pode abrir aqui, sei lá, abrir aqui, subir, descer, vir, vir para baixo, né? E aí veio para baixo da 72, que já está abaixo da 305, né? Então, eu acho que é bem possível que isso aconteça, tá? Bom, então, acho que deu para mostrar direitinho aí com o IBOV, né? O que eu acredito que vai acontecer aí, tá? Eu acho que pode fazer uma vela preta aqui para baixo. Hoje também, né? Aquele retângulo que eu queria mostrar para vocês, aqui fica um pouquinho diferente, né? Então, olha, eu posso pegar daqui, desta região, olha bem o fundo daqui, olha, esse fundo, tá vendo? Vai ser esse topo aqui, tá? Não, mas aí não coincide, porque os outros topos já estão lá para cima. Aqui no IBOV está diferente, tá? Eu queria traçar daqui, olha, então, exatamente aqui, ó. Olha essa situação, tá? Vamos fazer de novo, para ficar melhor, né? No IBOV, eu não costumo analisar aqui, tá? Eu vejo só o futuro, tem uma lateralização aqui, nesta região, tá? Bateu cabeça aqui, nessa região, chegou próximo várias vezes, bateu cabeça aqui, não veio aqui, bateu cabeça 1, 2, 3, 4 dias, né? E aí veio para baixo, não teve força para superar aqui, neste caso, a gente pode ver até aqui pela média, 305, tá? E veio para baixo, e apoiou aqui na 72, tá? Vai superar isso aqui para baixo? Vai subir? Olha, o que está me falando aqui, é que provavelmente vem para baixo, não posso garantir, né? A nossa política e as notícias estão influenciando muito tudo, né? Mas, eu acredito que isso aqui ainda está em uma tendência de baixa, tá? Embora, tendência de baixa não, é uma lateralização com viés de baixa, né? Vamos colocar aqui, né? Vamos pegar aqui, uma lateralização com viés de baixa, né? Entendi um pouquinho mais o retângulo aí, mas vocês entenderam que é nessa faixa aqui que eu quero pegar, tá? Então, eu tenho que acreditar que vai ter sim possibilidade de vir para baixo aqui, mas por enquanto está apoiado aqui na 72, tá? Muito bem. Vamos ver Petrobras. Petrobras, sim, olha aqui, olhem aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo o dia, olha lá, tá? 27, tá? Essa última vela aqui é dia 27, olha, desculpe, dia 26, tá? Dia 27 seria para cá, mas não é o caso aqui, dia 26. Tá lá, 26 do 3. Então, aqui está atualizado, está ainda dentro desse retângulo, está ainda abaixo da média de 72, chegou ali na região da 72, veio para baixo, deu até um engolfozinho aqui de baixa, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Se fizer uma nova mínima, eu acho que pode vir tentar buscar os 8 reais, 8,50, 8 reais aí novamente, mas, muito cuidado, porque está em uma região lateral, né? Então, tudo pode acontecer aí, tá? Mas se eu tiver que apostar, estou vendo as médias aqui para baixo, né? 305 aqui em cima, 72 aqui, e dentro dessa lateralização aqui, eu acho que pode vir bater o pé aqui embaixo de novo, sim, tá? Vamos ver o semanal. Semanal. Ficou atrás da... Meu retângulo ali, né? Vamos puxar esse retângulo para lá um pouquinho. Ele apareceu. Tá? Semanal esse aqui, 9,35, deve ter fechado. Está apontando para onde, para mim aí? Bom, fechou na abertura, né? Não foi nem para cá, nem para lá. Se essa vela estiver certa, se fizer uma nova mínima, é capaz que venha bater o pé aqui embaixo de novo, num primeiro momento. Tá? Por enquanto, para ser bem honesto com vocês, dentro de uma lateralização abaixo das médias, está me indicando aí um repique, tá? Está me indicando aí um repique. não sei se vale a pena tentar alguma coisa aí, tá, pessoal? Mas é isso que indicou aqui. Pode ser que volte aqui e descaracterize isso aqui que eu estou falando agora, tá? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer hoje, né? mais uma aposta aqui. Tem uma entrada aqui, tem uma entrada aqui aos seus 9,35, no stop aqui abaixo dos 8. É um real e pouco aí de... Mas, olha, eu aguardaria pelo menos uns 10 reais, 10,26 aí, né? Que é mais ou menos aqui essa região para tentar alguma coisa, né? Se superar isso aqui, ou se superar... Esse retângulo está um pouco mal traçado aqui? Não, né? Deixa eu ver. Vamos ver para cá. Vamos puxar ele para cá um pouquinho. Ah, não. Está na sombra ali, né? A gente pode até estreitar ele aqui, para quem quiser arriscar mais. Acima desse retângulo aqui, dá para tentar uma compra, aguardando que ele chegue aí, pelo menos, na média móvel, nos 14 reais aí, né? Duvido que isso aconteça, mas não posso duvidar, né? Isso é a minha cabeça. A gente tem que seguir alguma técnica aí, para tentar ganhar um dinheirinho aí, né? Isso pelo semanal, né? Lá pelo diário. Vamos lá. Eu diria que acima das 72, e acima desse retângulo aqui, né? A gente estiquei ele para lá, né? Furou aqui, está vendo? Porque ele vinha só até aqui, tá? Deixa eu voltar ele. Para não dar essa confusão aí, tá? Mas a gente pode até traçar aqui, deixar bem ali no fibo, e naqueles topos, também não tem problema nenhum, tá? Dá uma ajustada nele aí. Então, superando aqui as 72, superando aqui os 10,50, né? Vamos dizer que sejam esses topos aqui, sem contar essa sombra. A gente pode até tentar alguma coisa, contando que ele vai lá para cá, dos 14, está vendo? 14 reais, onde é que está? Se eu puser no semanal, vocês vão ver o 14, onde é que está? Olha o que eu falei. Tá? Está todos os reais aqui, ó. Tá? Onde vem caindo a média móvel de 72 períodos. Vai chegar isso tudo hoje? Não. Acredito que não, né? Não sei se é uma notícia bomba aí, sei lá, mas assim mesmo, aí tem... Para, né? Não sei. Eu acho que não. De qualquer forma, tem uma forte resistência, está em uma região de desresistência, tem que só tomar cuidado. Está como ontem também, não conseguiu superar, veio para baixo, engolfou aqui essa vela, provavelmente vai cair, né? Vamos aguardar para ver. Vale 5. Vale 5 também, chegou ali naquela região que eu falava para vocês, não foi, veio para baixo, está vindo fazer aí, tentando por enquanto, está vindo para baixo, né? E eu acredito que venha sim, bater o pé aqui na casa dos 15,50, 16 reais aí novamente, tá? Semanal da Vale, Semanal da Vale, está vindo, está fechando uma semana negativa, pelo jeito, hoje é o último dia da semana, eu acho que não tem muito o que esperar aí não, para as compras, tá? BBS3 também, bateu cabeça várias vezes aqui nesta região, eu tinha traçado até um retângulo aí desta região, eu posso até estreitar um pouquinho, eu exagerei um pouquinho aqui, né? Mas é isso aí, pessoal, não tem muito o que... Deixa aí, vamos ver. Tá? Pega esse fundo aqui, olha, como linha inferior, e esse topinho aqui como linha superior desse retângulo, é uma região de resistência, foi ali, bateu cabeça várias vezes, juntamente, a média de 305 períodos, veio para baixo, superou aqui a 72 que está passando aqui embaixo, e está vindo para baixo, tá? Então, eu acredito que vai chegar aí na casa dos 21 reais no primeiro momento, se não nos 20 reais, tá? Não hoje, pode ser que hoje chegue nos 21, mas duvido, talvez não, né? Então, agora dá para ver, tá? BB DC4, BB DC4, a mesma coisa, não superou ali aqueles topinhos, né? Veio fazendo uma curvinha aqui para baixo, está caindo aí, agora está entre os 72 e 305, a situação está um pouquinho melhor, por quê? Embora as médias estejam andando praticamente de lado, a 72 está bem de lado, né? A 305 está subindo aqui, calmamente, né? Agora ficou entre as duas médias que estão próximas, tá? Então, é aguardar aí um novo momento para tentar fazer alguma coisa aí, tá? No Entraday pode ser que dê alguma coisa, mas aí, no Diário não. Itaúsa também, a média andando praticamente de lado, deu uma subida aqui, a 305 vem subindo lentamente também, o preço está acima da 72, uma condição melhor que o Bradesco, né? Segundo, deixa eu ver se é o Bradesco, O Bradesco está entre as duas, e o Banco do Brasil está abaixo da 72 e da 305. Então, ainda está numa situação melhor a Itaúsa, né? Está vindo apoiar aqui na 72 no primeiro momento, e talvez buscando aqui os 9,20, né? Mas no primeiro momento, eu acho que vem primeiro até a 72, tá? Pomo 4, um papel mais barato, mais difícil, tentou ir aqui, não foi, né? Não superou aqui essa região, está tentando ainda, né? Fechou ali no 0,0, é capaz que venha buscar aqui a 72, né? Ou pelo menos aqui, esse topo aqui na casa dos 2,50, né? Vai chegar lá? Não posso garantir, né? Mas, o que está indicando é isso, tá? Deixa eu ver o semanal, semanal de pomo também está ali numa resistência, está tentando subir mais um pouquinho, vai chegar aos 2,50 aí? Não sei, tem minhas dúvidas, mas pode ser que até suba mais do que isso, até os 3,40, 3,50, né? Vamos aguardar para ver, não dá para apostar muito aí, tá? Pelo diário, vamos supor que supere isso aqui, eu acho que, né? Deixa eu traçar aqui para vocês, né? Se superar aqui, olha, tá? Vamos colocar 2,40, tá? Pode ser que vá buscar lá em cima, os... Deixa eu ver quanto é aqui, não sei, né? 2,50, né? Num primeiro momento e depois a gente tem que aguardar para ver, né? Mas é um papel difícil, é um papel barato, então é uma coisa meio complicada de prever alguma situação aí, né? Ele fica muito, muito subindo e descendo, né? Alternando aí. É, eu acho que tem algumas resistências sendo superadas aí, primeiro aqui onde ele está mesmo, segundo aqui esse topo, terceiro a média, né? Outro topinho intermediário aqui atrás, juntamente com essa média, né? Então acho que depois dos 2,80 aí, capaz de ele começar a subir, então acho difícil ele chegar lá hoje, não vai, mas para quem quiser arriscar aqui pouco, talvez no Entraday, pode fazer uma tentativa aí, tá? Elétis 6, Elétis 6 não teve força, realmente, tá? Tá voltando aí, já falei para vocês, stop, preço de custo ou abaixo da média aqui, tá? Não dá para deixar stop aqui embaixo, absolutamente, tá? Não chegou lá, perdeu força aqui no meio do caminho, tá? E tá retornando aí, né? Vai continuar subindo? Vamos aguardar para ver, mas tem que manter o stop aí, tá? Gafisa, Gafisa bateu cabeça ali, já era o esperado isso, né? Bateu cabeça, não superou aqui, superou um pouco, né? Aqui atrás também superou um pouquinho, aqui não chegou perto, tá também numa lateralização aí, bem forte, né? A gente pode agora estabelecer isso aqui como lateralização para ela, né? Mas tem aqui resistência da média, não chegou, quer dizer, chegou, né? Desculpa, chegou, mas não teve força, fechando aí no 0,0, vamos ver hoje para onde vai, se superar isso aqui, pode subir mais um pouco, vamos torcer para que isso aconteça, para aqueles que compraram por aqui, né? A minha entrada em Gafisa, se não tivesse a média, teria sido nesta região, tá? Ah, não é aqui não, tá? Teria sido aqui, mas a média mais próxima aqui, eu não teria feito isso, tá? E um papel também de 2 reais, né? A HGTX3 também não foi para nenhum lugar, vamos traçar aqui a mesma situação, quase todas elas, né? Olha lá, vou pegar daqui para lá, lateralizando aí, tinha até traçado essa linha aqui, olha, só acima dos 18 reais aí, né? Que a média já vem alcançando os 18 aí, provavelmente ele vem para baixo, depois sobe, aí quando passar os 18 aí, pode ser que dê alguma subida aí, mas vai depender do mercado como um todo, né? Individualmente falando aqui, se fosse só ela que existisse, é isso que eu iria guardar, tá? Passar aqui a casa dos 18 reais, para tentar alguma coisa. antes disso fica um pouco difícil, né? CCRO, também chegou ali, bateu cabeça nessa região, tá vendo? Já está traçado aqui, não tracei hoje, tá? Vou pegar o vídeo de ontem, antes de ontem já está aqui, isso aqui. Bateu cabeça ali, na resistência, e veio para baixo, tá? Qual é a tendência disso? Bom, está entre as 305 e 72, embora as médias estejam cruzadas para baixo, né? Aqui, cruzaram aqui nessa região, então eu tenho que acreditar que vai ter mais força para vir para baixo do que subir, tá? E é o que está acontecendo, tá? Por enquanto é isso. Magazine Luiza, também o papel de 5 reais aí, vindo para baixo, fazendo um novo fundo aí, eu falava aqui, tracei aqui, né? Deixa eu tirar essa, eu tinha traçado aqui essa linha, enquanto não passar daqui, não dá para fazer nada, eu diria agora aqui até, se alguém quiser tentar alguma coisa, tem uma nova possibilidade aqui, que o stop fica mais curto, né? Fica aqui na barra dos 4,80 mais ou menos, mas é arriscado, né? Porque pode ser que isso passe, isso aqui venha parar aqui, né? E se passar aqui, depois vai buscar lá os 6,20 aproximadamente, tá? Pedindo para dar uma olhada em Crote, né? Crote 3, vamos lá. Está aí o crotão vindo para baixo também, não chegou a superar esse topo anterior aqui, pois é, teria dado uma entrada aqui, mais ou menos nessa região, vou traçar até lá, por quê? Vou explicar já, stop primeiramente aqui embaixo, foi subir, o que eu falo sempre? Já põe o stop no preço de custo, tá? Então já teria saído aí no custo, média móvel descendo, as médias móveis cruzadas para baixo, bem aqui, né? Então, quer dizer, isso aqui seria só um repique, né? Como tem sido aí para trás, olha, está abaixo da 305, repicou aqui, voltou a cair, fez novo fundo, repicou aqui, está voltando a cair, vai fazer novo fundo, não sei, né? Então agora tem que aguardar, mas está abaixo da 72, está abaixo da 305, eu tenho que acreditar o quê? Vai continuar caindo, né? Não posso acreditar, posso acreditar que isso uma hora vira, realmente uma hora vira, mas, até lá, eu tenho que acreditar que é só repique, né? Muito bem, já vimos vale, já vimos petro, infelizmente, tive que fazer pelo Ibov aqui, porque o meu, o WinFoot, vamos ver assim, se entra no diário, não está dando a vela aqui, né? Repito, eu tive que traçar uma vela preta aí, porque, eu acredito que a vela seja mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso, né? Então, eu tenho que acreditar que isso aqui vai vir para baixo, e não para cima, ok? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever aí no canal, e se quiserem fazer o curso, é só comunicar comigo aqui em onda3trader.gmail.com, mesmo pelo Skype em onda3trader, tá? Eu não estou conectado direto, mas pode deixar um recadinho lá para mim, que eu entro em contato depois, ok? Muito obrigado a todos, um bom dia, e até mais!